De hoje eu vim falar algo muito importante pra vocês. Algo importante, simples. E esses três algos vão melhorar muito a sua vida. Isso só depende de você. Primeiro algo. Beba água. Sabe? Quando você fala assim, ah, eu só bebo água quando tenho sede. Quando você já sente sede, significa que você já está desidratando. Então, o que que é que você bebe água? Se você não bebe água, você vai ter problemas no futuro, você vai gastar muito dinheiro e, possivelmente, talvez você nem possa tomar água, aí você vai saber a importância que é tomar água. Então, logo é de ser idiota. Beba água. É sério. O segundo algo é mastigue direito. Mastigue bem qualquer comida que você vai comer. Isso vai causar saciedade mais rápido e você vai comer menos. E o terceiro é durma bem. Um bom sono. Um bom sono vai te dar um dia melhor, uma vida melhor. Essas três dicas que eu estou dando pra vocês vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Entendeu? Tanto agora no presente como no futuro. E se você quer saber mais coisas, eu vou estar postando mais vídeos, explicando melhor, dando outras dicas também. Então, se inscreve no meu canal, me siga lá no Instagram, que eu vou estar falando mais sobre esses três algos e sobre mais outros que você deve fazer pra ter uma vida melhor. Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.